Chegando em casa Vai me perguntar se é data especial então Ao ver o que eu tenho na minha mão Mal sabe ela o que a espera O que a espera Então que tal que a gente deixa nosso namoro no passado Ano que vem, neste mesmo dia e horário A gente completar um ano de noivado Por toda vida eu vou chamar seu pai de sogro Eu vim trocar sua aliança de prata Por essa de ouro Chegando em casa ela tava ali Mais uma vez Assistindo a novela das seis Como de rotina Sempre tão linda Deitada no sofá com uma camisa minha Vai me perguntar se é data especial então Ao ver o que eu tenho na minha mão Mal sabe ela o que a espera O que a espera Então que tal que a gente deixa nosso namoro no passado Ano que vem, neste mesmo dia e horário A gente completar um ano de noivado Por toda vida eu vou chamar seu pai de sogro Eu vim trocar sua aliança de prata Por essa de ouro Por essa de ouro Se euar um ano e agora vai ser Eu já vou chamar seu pai de sogro �